E aí Live com o começo de novo Vamos lá. Vamos lá. Senhor, veio ajudar a liga de Asamo também? Nunca ouvi falar nela. Camponeses e pescadores que se uniram para enfrentar os mongóis. Vim de Ariaque para treinar eles. Admiro sua bravura. Como vai o treinamento? Eles deviam ter me encontrado aqui há horas. Estava prestes a ir procurar eles. Eu acompanho você. Eles falaram que se chegar até no final do mapa do GTA, no mar, se eu for de barco, se é com muito barão. Eles não deixam ter um certo complexo. Não pode falar. Vários jogos. Não pode falar. Está aí o cara falando que eu estou fazendo isso de porta. Ai, foi uma decepção total. Eu acho que ia acontecer alguma coisa. Simplesmente ela estava preta e eu voltei para o início dele. É, costuma falar, né? Não pode passar por ali. Eu não tenho que descer do cavalo. É, monta-te. Olha o cavalo dela. Eles estão numa fazenda por perto. Eles não saber onde a força principal acampou. Melhor comer. Quando criança sonhava a virar samurai. Agora aqui espanhol um mundo de verdade. Mas você sabe lutar e lidar com cavalos. Minha hora eu vivia sendo saqueada por piratas da costa. Eles mataram meus pais quando eu era jovem, então aprendi a me defender. Espero que as habilidades que adquiri nas horas difíceis sejam úteis para o povo daqui. Você não é tão diferente de um samurai. Tenha um incêndio adiante. A fazenda. Boa noite, Valat. Bom demais. Vai dar a hora. E pra te falar a verdade eu estou fazendo... Caralho, a mulher já pulou. Eu estou fazendo muito secundária. Vai dar massa, tem a secundária. Não é repetitivo. Boa, galera. Essa aqui é a secundária. Tudo tem história diferente e tal. Massa pra caralho. Esses são os homens que eu deveria matar. Mas eu vou pegar um pouco de dano. Mas eu puse todos os danos. Tem uns amuletos que você coloca. Não é, mas... Eles podem ter achado o grupo principal. Mas eu puse todos os danos. Eu devia ter vindo antes. Tem uns amuletos que você coloca, cara. Mas eu tirei todos os danos. Tem uns amuletos que você coloca, cara. o gráfico é muito da hora velho, a ambientação, as árvores lá, fica perfeito até lá na frente não ué, vem ó, de um centímetro o Red Dead já, zarei ah, se o cavalo não fica aqui, eu vou perder de novo só que quando eu joguei Red Dead, meu PC era bem ruim aí eu joguei com gráfico baixo, eu tive que mudar até a resolução do PC eu tive que jogar a resolução menor, e esse aqui está em 2K eu queria ter julgado 2K no Northbound, nem 1080p eu joguei então por vingar os mortos os samurais ficam calmos antes de uma luta espere ela é minha, já foi essa é minha eu não tenho como eu acho que acima eu vou ter um COMO eu Voz, né? o que você observa? eu vou ter um COMO 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 eu quero ter um COMO com pessoas O Shuriken é roubada demais mano, você tá com as funai aí Já abrir a guarda do cara Valei, você consegue Você tem talento, mas quase morreu sem precipitar a batalha Os mongóis não o deixam bravo? A arma mais importante de um samurai é ele mesmo, pertene o controle e policia sua derrota A lama, os bichos Tenho que voltar e aprender a dominar minhas emoções Comunhas viagens, cavado Viaja muito, cavado Mas você tem um videogame, né? Um amuleto fortinho Tem um desafio do bambu aqui Quer fazer, Georgie? Boa Quer fazer o desafio do bambu aqui? Não Você tem que apertar aquela ordem ali L1 e o X2 É É Tô só 2 Tô só 2 Tô só 2 Tô só 2 Tô, 3 Tô só 2 Tô só 2 Ah, só outra. Chama, mãe. Nossa, agora eu tenho que ir lá no... Eu vou nessa aqui para não ganhar uma coisa. Nossa, agora eu tenho que ir lá no mar. Nossa, agora eu tenho que ir lá no mar. Nossa, agora eu tenho que ir lá no mar. E está tudo bem aí? Ah, quer beber uma xícara de chá? Não vai, é a secundária. Eu vi isso aí. E faz um famoso saque de asa? Por favor, por aqui. Como assim? Um novo conto, velho. Eu vi, irmão. Eu não sei. Está aqui no marco, cara. Senhor, eu não podia falar lá. Os mongués poderiam ouvir. Os mongóis estiveram aqui? Eles têm bebido tudo. Tem bom gosto. O sakeki é o orgulho de Tsushima. Ainda mais comparado àquele mijo que bebem. Acho que é leite de água. E faz diferença? Quando eles voltam? Logo. Se esconda com os serviçais. Eu cuido dos mongóis. Tenho que achar um lugar para uma emboscada. Pessoal, venham cá. Precisamos nos esconder atrás da fábrica. Nosso amigo aqui vai renegociar nossas relações com os mongóis. Láºtos irmãos beltou. Chegores r courts. Chutes- diplomados futbolos s encompasses todos os Marcos. Os guards como o Kaak. Para Ahhubes mesmas infanições, Nós podemos dizer que é preciso numa push ou oikeção. Temos misses isso no poder. Então, nos seguimos para chegar igual. É preciso subir todos os dias. Não, não para não... Ah, não, mano... Quem vai lutar? É, amor. Agora eu levo dois no confronto. No confronto eu levo dois. Não, não tem mais. Humano! Humano! Doideira! 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 Jornal! 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Parece que eu fui pro saco. E aí, o que vai ter que continuar com o povo? Ah, não. E aí, o que vai falar, tia? E aí, o que vai falar, tia? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Não. Maravilha. Eu vou fazer de novo, prometo. Mentiroso. Que mulher mentirosa. É, abre muito um pouco o mapa quando eu vou levar. É uma linha reta, fininha. É um personagem. Que mulher mentirosa. Que mulher mentirosa. Que mulher mentirosa. Que mulher mentirosa. Uma caravana mongol foi emboscada. Coisa dos chapéus de palha. O ataque começou aqui, mas devia ter mais de um mongol. Olha para o gráfico também, hein? Gráfico, top. Ainda mais, pela época. Você não achou com a legenda, não? É bom deixar de segurança, se eu perder alguma coisa. Me andaram fugindo os agressores. JIN. JIN SAKAI. Ryozo. Parece um espantalho. Também já esteve melhor. Pode dar o chapéu? Guerreiro mercenário? Guerreiro profissional. Talvez possa me ajudar. Procuro seu líder. Morreu na praia de Komoda. Estava lá também. Perdi muitos amigos. Todos perdemos. Podemos vingá-los. Se cooperarmos. Quer ver? Deixa eu apertar. Vamos ver. Olha como funciona. Me ajude a salvar o lote, Shimura. Não. Loco. É, o shift. Olha lá. L shift lá. Olha a setinha para cima. Então, left shift. Olha aqui a setinha. L shift. Não posso pedir que se arrisquem por um homem. Mesmo se puder dar um preço. Quando nos libertarmos. Sensibilidade do mouse. Estava homem. O quanto quiserem. Talvez interesse a meus homens. Seus homens? Eu cuido deles. Alguém tem que cuidar. É que tanto foi que você aperta, velho. Você parou de andar com... Vem se está funcionando lá no W. Ou as outras coisas. Tem de ficar perto de um túnel. Mas nem é você, não. Como sempre. Vista pela praia de Komoda. Marche todos eles.